Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Ó, o meu cabelão cresceu, hein? Quem me acompanha no canal desde o início, olha só. Fiz uma escovinha básica. Gente, aqui tá frio. Eu não sei aí na cidade de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, mas aqui em São Paulo tá frio. Seja bem-vindo. Eu sou a Helena. Se você tá chegando agora, não tá entendendo nada, já veio fazer parte da nossa família. Se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, tá? Deixa o seu like pra fortalecer. Chama as amigas que é babado. Gente, eu vim fazer um convite pra você estar presente dia 17 agora, sábado, das 9 às 16 horas, no Bazar Beneficente, na ONG do Joana de Ângeles. Eu sempre tenho vídeo aqui, se você ainda não conhece lá, dá uma olhadinha aí nos meus vídeos anteriores. Tem uma chamadinha também que eu coloquei ontem ou antes de ontem, pra você poder saber do Saldão. Precinho Camarada. As meninas arrumaram lá, organizaram. Tem bastante coisa legal. Eu tô aqui minha blusinha de frio, porque tá frio. Eu não sei que hora você vai tá acompanhando o meu vídeo, mas um beijo no coração de todas, tá? Que me acompanha, que me segue, que prestigia também cada bazar, cada brechó, cada... Que eu indico aqui, né? Pra vocês, né? Como... Ou tanto um brechó, ou um bazar, ou enfim. Ah, eu tenho um... Depois um videozinho que eu vou trazer pra vocês, que eu fui na feira de brechó, casa de vó. Babado também. Mas enfim, hoje a respeito do bazar do Joana de Ângeles, tá? Claro, eu tenho uns garimpos de lá. Lá é um bazar que funciona fixo, toda terça e sexta, das 14h30 até as 17h30. Duas e meia, cinco e meia. Entendeu? E as meninas fazem reposição toda semana. Herta! Um beijo, minha amiga, seguidora aqui, que acompanha o canal. Ela foi uma pessoa muito gente boa, tirou umas peças legais. Ligou pra mim e falou, Helena, como que eu faço pra doar, direcionar essas peças para o Joana de Ângeles? Eu entrei em contato. Também posso deixar aqui na descrição desse vídeo, como você pode. O seu Fernando, que organiza, que toma conta, que é de lá, da ONG, é muito gente boa, você deixa o endereço. Ele arruma um colaborador, um voluntário, porque lá também todos trabalham voluntário, tá? Pra ir buscar e retirar essas doações, tá bom? Aí, gente, a Herta me presenteou com algumas pecinhas. Ela mandou uma remessa lá pro Joana de Ângeles e deixou uma sacolinha separada pra mim, falando, Helena, é sua cara! Ó, olha essa bata, que linda! Gente, qualquer pecinha dessa aqui, ó, olha, qualquer bata, qualquer peça dessa nas lojas do Braz é 40 reais. Ela sabe, conhece, né? O bom é isso. Seguidora, quando conhece seu gosto, né? Ah, se você ainda não me acompanha no Instagram, vai lá, é arroba Helena Conceição 5, tá? Ó, essa é outra bata. Essa daqui é indiana, tá vendo? Deixa eu mostrar rapidão pra vocês meus presentes, meus mesmo. Ó, ganhei esse chalizinho de franja, esse aqui bem bafônico, todo brilhoso, uma calça. Eu achei linda essa pantalona azul, ó. Linda, babadeiro, que eu vou usar e muito. Vou postar foto lá no Instagram. E esse blazer, que eu achei magnífico. Não vejo a hora de montar um look com ele. Ele é de manga curta. Ela mandou as pecinhas todas higienizadas, tá? Agora, eu vou mostrar um que eu ganhei agora, esse fim de semana. Da minha amiga Vivi, lá do Revivi Brechó. É arroba, lá no Instagram é assim, arroba Revivi Brechó. Ela vai fazer uma feira agora, sábado. Segue ela lá, gente. Olha que babado. Ó, a etiqueta dela é assim, ó. Dá pra você ver? Gente, ela ia vender essa peça a 120 pila. E ela garimpou lá no Joana de Ângeles. Se eu contar a história pra vocês, eu tava lá e ela chegou. Aí, beleza. Aí eu peguei a blusa e falei, ó, Vivi, que muito louca essa blusa. Só que, de repente, quando eu olhei, eu falei, ai, meu Deus, não é uma blusa? É um poncho maravilhoso, magnífico. Aí ela levou, né? Aí eu falei assim, ai, amiga, se você não for usar e for vender na feira, me avisa. Vê o quanto você quer, né? Quantas pilas. Clinta, clinta. Entendedores entenderão. Aí, amiga, ela foi e me presenteou sábado com esse magnífico poncho. Gente, fala só, se não é bafônico. Eu amei esse designer, assim, ó. Cada quadradinho tem um estilo de, assim, de trama, sabe? Ai, não sei. Sem palavras pra explicar. Tem o punho aqui, tá? E acompanha a minha amiga lá, ó. Vivi, um beijo. O filho dela é gente boa pra caramba. Ó, a etiquetinha aqui, ó. Printa aí. Revivi Brechó. É isso mesmo. Revivi Brechó Online. Ela tem umas peças top, 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 top. Agora, eu vou mostrar o que eu comprei nesse dia que eu encontrei a Vivi lá no Joana de Ângeles. Eu não sei. Eu acho que eu não mostrei aqui ainda, tá? Olha isso. Bafônico. TNG. Eu gosto dessa pegada meio borra, assim. Isso aqui é um... Ai, saiu da memória agora. Como chama, gente? Ajuda aí. Cardigan. Hum, eu acho que é isso. Aí, gente. Olha essa peça. As peças lá estavam em torno de um, três e cinco. Agora, no liquida, no saldão, vai estar um precinho bem camarada. E as meninas fizeram reposição esta semana. Foi terça e quarta, organizando tudo para receber vocês. Você não pode ficar de fora do saldão do Joana de Ângeles. Olha. Que linda. Eu não vejo a hora de usar, tá? Próximo item. É esse aqui. Eu vim embora no dia até com esse item vestido. Olha. Ele é de suede. Longo. E também é um cardigan. É. Chama de kimono. Aquele colorido, né? Kimono. Aí, olha. Esse vestido é de linho. Babadeiro. Ficou um pouco larguinho em mim, mas a minha mãe vai ajustar para mim. É dessa marca aqui, ó. Viva tamanho 42. O meu número é 42, 44. Mas ele ficou larguinho em mim. E ele é de linho. E é magnífico. Sabe quanto essa peça estava na etiqueta? Dez reais e me saiu por cinco reais. Esse aqui estava cinco reais e me saiu por três. Aí, eu garimpei esse. Olha esse lindo, lindo. De tricô. Olha a trama dele. Ele também é... Eu vou levantar para vocês visualizarem, ó. Ele é longo. Bem compridão. Manga curta. E olha o precinho, ó. Cinco reais. Fala sério. Se não é sucesso. Essas tocas, em qualquer loja, você compra uma toca dessa por vinte reais. Por aí. Pelo menos aqui nas lojinhas dos chinesinhos. É isso. Em Guarulhos, né? O pompomzinho dela está meio frouxinho. A minha mãe vai segurar ele para mim. E eu paguei dois reais. Ai, meu Deus. Olha aí essa peça. Dessa marca aqui, ó. Monsit. Aqueles coletes, sabe? Que o povo está usando. Com a camisa branca por baixo. E aqueles coletes alongados. É alongado o que fala, né? Me ajuda aí. Olha. Que lindo. Impecável. Eu adorei a trama, sabe? Esses pelinhos. Esses botões. Três reais. Então, corre. Você não pode ficar de fora do mega soldão. Liquidação de estoque geral de inverno. Do Bazar Joana de Angeles. Só vem que é um sucesso. Sábado agora, hein? Das nove até as quatro horas da tarde. Beijo! Tchau!